Ninguém dá nada de graça, duas equipes de muita qualidade prometendo o jogão. É pra ficar de olho, não escapa nada da EA Sports. Falamos ao vivo da belíssima Milão, norte da Itália, com o céu aberto, o tempo é bom pra esse grande jogo aqui no San Siro. Caio Ribeiro, nosso comentarista, e eu, Gustavo Villani, vamos trazer os lances do jogo pra você. A Série A italiana segue firme, logo, logo vai ter bola rolando pra você. Todo mundo na pegada, todo mundo ansioso, Caio Ba. Eu só espero um bom empenho das duas equipes, que não fiquem só na retranca. A Série A italiana segue firme, logo vai ter bola rolando pra você. A CIDADE NO BRASIL 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 A IATV é a casa do futebol ao vivo Temos muita cobertura pra você Jogo pra não perder A CIDADE NO BRASIL E colo o Marela Tem campo, vai conduzindo Porta fechada Corta o cruzamento Saliano Gloo recebe E toma uma bola na defesa Numa boa Faleu a pressão Intercepta no ataque Pode sair o contra-ataque Eu quero ver Que fiada de bola no ataque Pra fora a bola passa Muito perto do gol, Caio Eles souberam explorar bem A falha da marcação E quase marcaram nesse contra-ataque Só faltou finalizar Um pouquinho melhor E o time vai pro ataque Onana, atento Passe errado É arremesso Coopminers Duvan Zapata Vai descendo Ganha campo Luiz Moriel Intercepta na área O passe Coopminers Passa Litche Domina Toca Sem pressa Com paciência Trabalhando Para desempatar O jogo Tem espaço Pode armar O contra-ataque Desce o contra-ataque A defesa está desarrumada Saiu pela língua de fundo É tiro de meta O time está usando o fator campo para manter a posse de bola O time está usando o fator campo para manter a posse de bola Ficou fácil para o goleiro Sem perigo Bom corte Leu bem o lance Lautaro Martínez Despaixa a bola dali Despaixa a bola dali Zeko recebe Ele corta o passe na área Recupera a posse da bola Lautaro recebe Segue com a bola no ataque Segue com a bola no ataque Zeko Arbitragem indica 2 minutos mais de bola rolando Zalha no blue Para fazer Para desempatar Gol E é daí Inter no clássico Para abrir o placar Olha como a zaga bate cabeça Os jogadores não se entendem E deixam a bola muito tempo dentro da área O adversário só aproveita e bota para dentro A pinta ao árbitro final da primeira etapa A pinta ao árbitro final da primeira etapa É o da Inter Não é fácil jogar contra os caras aqui Caioba Diante da torcida Não costumam perder pontos É sempre muito importante ir para o intervalo na frente Vilani Isso joga a pressão para o outro lado E aumenta a confiança Um gol de vantagem não garante nada Mas o time Sabe jogar dentro de casa E eu imagino Rola a bola Rola a bola Com a saída da Internacional e começa o jogo para você Lá o dar o Martínez Uma bomba para fora Muito para fora Que fiada de bola do ataque Para fora a bola passa muito perto do gol Caio Ele souber explorar bem a falha da marcação E quase Para fazer Para desempatar GOOOOOOOL E é daí A pita O árbitro A bola começa a rolar Vamos para o segundo tempo Bora para o jogo LUCMAN Desarma bem Manda para escanteio Olha só De novo A EA Sports mostra para você O gol Que vai dando a vitória parcial Cobrou Manda na área Opa É só tiro de meta A Billy Doll na veia a cada oito horas DUNFRIZ 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 ZALENO BLUE A Inter desce para o ataque Perdeu a bola 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 com Luiz Muriel Fiquem com a EA TV A casa do futebol ao vivo A gente volta com mais uma cobertura para vocês Tem tudo para ser um jogo movimento Chegou para o gol Sobre o gol Agora vai embora O gol não sai Jogo parado para a substituição LUTARO LUTARO MARTINEZ Lautaro Martínez Defesaça do Moço Escanteio Vantagem mínima Vai tentar ampliar Escanteio batido Ficou fácil Escanteio meio fechado demais Pega o goleiro Ele vacilou Perdeu a posse da bola Passa a Lid Banda direto Onana Defesaça na ponte O jogo está parado Subiu a placa Vem a batida Dando Escanteio na área A cabeçada Para no goleiro Não pegou em cheio na bola Aí ficou fácil Vem gente com ele Atenção Pode sair o contra-ataque E é pra fazer Gol De quem segue atacando Não viu a diferença Para dois gols Ficou cara a cara Chamou a responsabilidade E não se intimidou O gol de novo Para você Gol de oportunismo De quem tem intimidade E com as redes E esporte se informa Dois a zero no placar Lautaro Passe pro Barella Nicolo Barella Fica sem a bola Luiz Muriel Bateu direto Fecha bem Para bloquear A Inter de Milão Tenta tocar a bola De Pempe A marcação Não dei Malinowski Errou De frente Para o crime Era a chance De voltar Para o jogo Caio Porque ficaria Um gol Só do empate O time não pode Desanimar Com esse gol perdido Tem que levantar A cabeça 25 minutos Segundo tempo Tem muita coisa Para acontecer Bola com Luiz Muriel Bem no lance Pega o goleiro Bateu por cima Na área Afastou mal O cruzamento A bola ainda está viva Chega Para desarmar Na área O domínio Da posse de bola Da Inter de Milão É incontestável E essa vitória Até aqui Veio naturalmente Eles só precisam Manter essa pegada Para confirmar O bom resultado Bola para o Duván Sapata Bola com Luiz Muriel Vai fazer E olha o gol Gol Falta um Um gol Para o empate Olha no replay Ele bagunçou A marcação Adversária E que finalização Vilani Ele soltou A perna Da entrada Da área E foi muito feliz No lance Dois a um No placar E a bola Volta A rola Roslana Marinowski Rola a cruzada Para o Dzeko Ele toca de cabeça Longe do gol Que faltou ali Caiu Ele estava com a marcação Muito em cima Vilani Não estão dando espaços Para ele fazer o cabeceio Com liberdade Reta final do jogo Com vitória parcial Dentro de casa Apertada ainda Caiu Eu acho que tem que ir Para cima Sem desarrumar a defesa Dois a um É um placar perigoso Não dá para recuar E só se defender Até o fim do jogo Atenção Tem alteração Dentro Com o número 95 Alessandro Bastoni Que metida de bola Quero ver Testa para fora Passa perto do gol Caiu Cabeceio forte Bem posicionado A bola acabou passando Do lado do gol Faltam cinco minutos Faltam cinco minutos Para o apete final Eles vão segurando o placar Eles vão segurando o placar Bola viaja É para a área Gol Para calar a galera Clássico Empatado no finalzinho Esse é o replay Foi um belo cruzamento Na medida E aí saiu um voleio de chapa Muito mais na técnica Do que na força Para colocar a bola No fundo das redes Parecia tudo perdido Parece um chocolate Eles não se entregam Empata o jogo Histórico Tempo estourando Placar igual Vem o último ataque Chega bem Para mandar o cruzamento Para longe Malinowski Pode fazer Para desempatar Perde a chance De vencer No finalzinho Do jogo Oh Caio Era o gol Da vitória Vilani Acho difícil Aparecer Outra oportunidade Como essa Subiu a placa Cinco minutos Dá até para rolar a bola Bola para o Mick Tarian Escanteio Instante final Pode ser a chance Da Internacional De ganhar o jogo E play do lance Na tela Para você Achei que essa bola Estava lá dentro Foi perigosíssima Zaliano Blue Bate Escanteio Sai firme No escanteio E salva Dividiu Não larga Foi para o Cup Miners Entrada limpa Recupera Lautaro Ainda tem jogo A Internacional Arrisca Um ataque Que era vitória Atenção Pegou Atenção Tem rebote Gol É daí Muito próxima Da vitória No clássico O goleirão Não merecia Tomar esse gol Vilani Olha no replay Onde ele foi Buscar essa bola E ele cobrou Geralda A defesa Fez milagre No primeiro lance A defesa Tinha que ter acompanhado E evitado o gol No rebote Termina o jogo Três pontos Na conta da Internacional E acabou Caioba Foi uma vitória magra Por um gol Mas o que fica É a consistência Que o time Tem apresentado Eles não são o time Que mais pontuou em casa Por acaso não Estão sabendo se impor Muito bem Ao lado do seu torcedor Para fazer Para desempatar O jogo está parado O jogo está parado O jogo está parado Bola com Luiz Muriel Bem no lance Pega o goleiro Bola para o Duvã Sapata Bola com Luiz Muriel Vai fazer Bola viaja É para a área Gol Para calar a galéia Balinomis que pode fazer Para desempatar Perde a chance de vencer No finalzinho do jogo O Caio Ainda tem jogo A Internacional Arrisca Um ataque Que era a vitória Atenção Pegou Atenção Tem rebote Gol Atenção 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 Tchau, tchau.